O projeto da TerraCycle é uma opção para as empresas que são preocupadas com o resíduo que elas geram, para que elas coletem embalagens usadas, produtos usados, através dos próprios consumidores. A gente remunera os consumidores por todo aquele resíduo que eles mandam para a gente e as marcas promovem esse sistema, também gerando um benefício de imagem para cada marca. A BASA é uma produtora de eventos sustentáveis que busca trazer no seu conceito uma produção mais limpa, trabalhando com resíduos, trabalhando com a parte social, buscando fornecedores que estejam engajados e empenhados nesse nosso objetivo. Nós trazemos a inovação e a sustentabilidade para montar eventos simples ou grandes eventos. O problema do descarte de medicamentos é muito grave no Brasil. Mais de 90% da população não sabe o que fazer com seus medicamentos dentro de casa. Nós desenvolvemos um programa que coloca estações coletoras em redes importantes no Brasil e que recolhe com segurança esse medicamento que não tem valor comercial, apenas um valor negativo. Então, nós hoje estamos muito satisfeitos, estamos presentes em 12 estados, já coletamos 40 toneladas de medicamento e esperamos que vocês se sensibilizem com o assunto e levem o seu medicamento nas nossas estações coletórias. Música Música